Boa tarde, Maternal 2! Tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar mais um dia de atividade. Mas antes disso, eu quero saber como você está. Vamos cantar junto com a tia? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos? Enquanto se sacode, mexe a cabeça, rode à vontade E nunca se esqueça de dizer boa tarde Mexe a cabeça, rode à vontade E nunca se esqueça de dizer boa tarde Boa tarde, Maternal 2! Muito bem! Agora vamos dar início à nossa atividade. Mas antes, vamos relembrar as nossas formas geométricas. O quadrado é sempre simples Seus quatro lados são iguais Em muitas coisas pode aparecer Nos dados o podemos ver Seu amigo, o triângulo é diferente Tem apenas três lados Formando uma pirâmide E também uma montanha O bonito teto de uma cabana Longo, magro, largo pode ser Curto, alto, baixou ao revés Muda dependendo de como você vê Do retângulo falamos desta vez Girando e girando como a roda de um caminhão O círculo vai se aproximar a esta canção De forma de uma bola para o centro de uma flor A lua cheia e também o sol Com todas as formas eu posso construir muitas coisas O quadrado é sempre simples Seus quatro lados são iguais Em muitas coisas pode aparecer Nos dados o podemos ver Seu amigo, o triângulo é diferente Tem apenas três lados Formando uma pirâmide E também uma montanha O bonito teto de uma cabana Longo, magro, largo pode ser Curto, alto, baixou ao revés Muda dependendo de como você vê Do retângulo falamos desta vez Girando e girando como a roda de um caminhão O círculo vai se aproximar a esta canção De forma de uma bola para o centro de uma flor A nossa atividade de hoje É na apostila integrado na página 31 Hoje vamos relembrar e conhecer E conhecer alguns meios de transportes Vocês sabem o que é meio de transporte? A tia trouxe um pequeno vídeo E vamos assistir Vamos lá? Olá amigos Hoje vamos aprender Os meios de transporte terrestres Esta é a bicicleta Tem duas rodas e se move quando pedalamos Com ela podemos tanto passear pela cidade Quanto subir uma montanha Esta é a moto Tem duas rodas como a bicicleta Mas tem um motor Ela pode andar mais rápido pela cidade Mas atenção! Não se esqueçam do capacete Este é o carro É um transporte muito popular De quatro rodas Subam com os amigos ou com a família E pé na estrada Vã É muito parecida com o carro Mas tem um porta-malas maior Vocês podem levar muitas coisas nela Este é o ônibus Se vocês pegarem um ônibus O motorista vai levar vocês E mais cinquenta passageiros Vamos lá? Este é o caminhão Serve para levar produtos e mercadorias De um lugar para o outro pela estrada Este é o trem Tem uma locomotiva que leva vários vagões Ele anda sobre os trilhos Que são colocados no chão Ele pode ir muuuito rápido Vamos revisar os transportes terrestres Que aprendemos hoje Bicicleta Moto Carro Van Ônibus Caminhão Trem Genial Então Depois que vocês conheceram Os meios de transportes Vocês irão desenhar na pochila Qual que você utilizava? Qual que era esse meio de transporte? Eu, quando ia para a escola A tia ia de ônibus Vocês sabiam disso? A tia está aqui agora Curiosa para saber Qual que é o meio de transporte Que você utilizava? Faça um desenho Bem bonito No capricho Combinado? Maternal 2 E ó Me envia a foto Estarei aqui esperando Beijinhos E até amanhã